Tópico 7.30 Análise de força peça sólida 2 Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui Vamos usar mais de uma força nessa peça Vamos lá, novo estudo Peça 2 Confirma Material Vou colocar o A36 mesmo Fixação Eu posso pôr Ou por aqui Que seria a fixação dos parafusos Ou por aqui Eu acho que para esse exemplo Eu vou colocar o fundo mesmo Vai ficar melhor pra gente Então vamos estar Finalizando ali E agora Vamos colocar a força A força Nesse sentido Dez quilos Vamos colocar também A força Aqui dentro Aqui dentro Na Na No sentido Vou colocar o plano direito Aqui Aqui E vou Olha lá Está subindo Se vocês quiserem mudar a cor Aqui do Do outro Do outro cinto Certo Certo Isso aqui ficou bem Legal O visual dela Com a malha Então Olha lá Está sofrendo A força Nesse sentido E ao mesmo tempo Ela está sendo Puxada 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 Deixa eu pôr aqui Na vista Na Na frontal Fica legal Está vendo Então ela está sofrendo Na realidade Dois esforços Vamos configurar direito Vamos configurar direito Para a gente poder estar avaliado Direitinho Nossa olha De 250 0,6 Olha que Então Vamos mandar Essa força Aqui Essa aqui Acho que não vai ser Tanto não 200 E Aqui É que o material A espessura do material Está bem Mil quilos Vamos pegar pesado Aqui Vocês viram Aqui Olha lá Não parece né A gente fica vendo assim E você fala Não é absurdo É porque eu não estou Eu não estou querendo Uma Como que eu passo para vocês Nenhuma força Absurda Absurda né Só que eu estou querendo dizer Uma Essa peça Em sei lá Não é uma peça Olha lá É 300 180 180 180 180 180 de altura Aqui também E as extrusões Quer dizer Ela não é nenhum Mas ela está também Sendo considerada Como Fixa Pela parte Inferior dela Total Um momento a mais Agora Se fosse para fazer Aproveitamento De material Vocês poderiam Estar diminuindo Toda Todo o dimensionamento Dessa peça Com essa dimensão Que eu estou trabalhando Nossa Vai Vai virar um Que vai longe Só para vocês verem O maior fator de segurança 9.5 Então Se é 9.5 Dá para a gente Saber que Aqui Pode ser Vou chegar perto Agora 1500 E aqui Pode ser 15 196 Aí sim Eu fiz aquela continha Pegando O 1.3 Fiz a continha Pegando O 1.3 O valor Do Coeficiente De segurança Desse aqui Olha lá Ele dá aquela Esticada Mas Não O interno Deve estar interessante De ver Vamos ver Ah não Aqui não vai Mostrar o que eu quero não Olha só Eu queria Mostrar de outra maneira Que pena O que eu queria fazer Era como se fosse aqui Está vendo Aqui eu consigo É a nova Do AutoCAD 2000 Do Solidworks 2017 Está vendo Ele vai me dando Preview Do interno Da minha peça Muito legal Isso aqui Então Estamos aí Estamos com essas Com essas Cargas Consideradas